Todos aqueles que têm inspiração, talento e força de vontade para expressar a sua arte. Eu não escolhi ser artista. A arte é que escolheu. Eu sempre fui um apaixonado em arte. Eu tenho obras em todos os continentes e isso é de louvar. Tem espaço garantido aqui no Melhor Programa sobre Arte e Cultura.